A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ALGARDE E o Diavo a desperdiçar E vai sair o espetáculo Será este a jogada da partida? Beijo 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 3 segundos Eliezer vai até o fim E marca 7 segundos para avançar agora Eliezer vai subir e marca Muito bom Muito bom 2 minutos Para igualar Outro Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.